Música São centenas de anotações espalhadas por todo o quarto. Fazem parte do plano de estudos de Raíla Rocha, estudante da escola estadual Salmão do Amaral Brito, no município de Lagoa do Tocantins para o Enem. Foram mais de 50 redações escritas em 2019. A estratégia deu certo. Tirou nota 940 na redação do Enem. É uma forma de ajudar a memorização, para a gente não esquecer, porque a gente para um pouquinho, a gente olha para a parede e vai lá todo o tempo, aí faz a gente não perder, não esquecer mais aquilo. Ajuda significativamente. Raíla foi motivada por um professor da rede estadual, depois da decepção de zerar na redação do Enem. Ele falou que se o pobre não estudar, nunca chegará a cursar o curso dos seus sonhos. Foi a partir disso que eu comecei realmente a mudar a minha vida. O tema da redação, a democratização do cinema, foi um desafio para estudante que não conhecia cinema. Eu sabia escrever direito sobre isso, e aí eu fiquei assim tão triste quando eu vi o tema da redação, mas eu lembrei da estrutura da minha professora, que ela explicou direitinho. Quando falou a nota, a gente não se surpreendeu pelo fato de ser uma boa aluna na escola. Ela sempre tira boas notas, esforçada. Ver um resultado desse engrandece muito o nosso trabalho, o nosso trabalho de equipe. Raíla, aluna de escola pública, a mãe professora, o pai agricultor da Pacata Lagoa do Tocantins, que por meio do ensino público, tem triado um caminho de sucesso. Agora é realizar o meu sonho de cursar Odonto. Para ela foi um orgulho enorme, e para mim muito mais, porque eu vi a batalha dela. Toda família está feliz. Tchau! Tchau! Tchau!